Quero falar com vocês sobre a despedida do Neymar e vou mostrar aqui dois enfoques bem diferentes nos dois maiores jornais de São Paulo. No Estadão, lágrimas e honra ao Santos na despedida do mito, a foto do Neymar chorando antes do jogo. Neymar fez questão de jogar, ele não precisava jogar, ele fez questão de jogar, de ter um último jogo com a camisa do Santos. O Santos era mandante, mas o jogo acabou sendo em Brasília com uma torcida praticamente inteira de rubro-negros. Então o Estadão reverencia aqui a honra que ele deu ao Santos, chama ele de mito. E para mostrar como o enfoque pode ser completamente diferente na imprensa, aliás são dois jornais diferentes, mesmo a Folha de São Paulo, que é um jornal por natureza mais crítico, destacou que na despedida Neymar é vaiado e Santos só empata. Uma despedida menos emocional, menos passional aqui, retratada na Folha de São Paulo, porque os flamenguistas estavam lá torcendo para o Flamengo, afinal de contas. Mas eu quero saber qual é a sua visão da despedida de Neymar do futebol brasileiro, Chico Sá. Eu acho que, noves fora a emoção do jogo de ontem, o jogo fraco, sustentado pela despedida, sustentado pelas lágrimas, por aquele clima todo, eu acho que eu fiquei um pouco com a sensação de que ainda não damos certo nos negócios do futebol. Neymar virou uma coisa simbólica de que seria o primeiro grande craque nacional, que viveria outra realidade. Seria um símbolo de resistência. Exatamente, que começou sendo, teve aquelas operações lá do Luiz Álvaro, ele foi muito competente no momento inicial, se anunciou como uma grande coisa. E não, não conseguimos. Ainda não dá para segurar jogadores como o Neymar, embora vivamos um dos melhores momentos econômicos do país. Tem ali uma inflaçãozinha, uma coisa ou outra, mas é o melhor momento do país, no contraponto da pior Europa. Ou seja, mesmo nessa realidade... E da pior Espanha, para onde ele vai. Da pior Espanha, a Espanha quebrada. Então, mesmo assim, não conseguimos. Então, isso é interstércio. Isso deixa um pouco de... O futuro ainda muito nebuloso. Eu acho que, para resolver um pouco dessa crise do futebol, acho que temos que ter times fortes. Não só os melhores do mundo, digamos, espalhados num time aqui, num time aqui e lá, mas devemos ter times fortes no Brasil. E isso prova que ainda não chegou. Você tem ideia? Ontem era o aniversário, era uma efeméride legal, aniversário de 30 anos. Da saída do Zico. Perfeito. E saiu aos 30 anos. E também num jogo contra o Santos, na época final de Brasileiro. Sim, sim. O maior público da história do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, em 83. Acho que, para o Neymar, não restava. Acho que o Santos não queria perder o dinheiro que perderia em 2014, se ele fosse só depois da Copa. Aí tem aquela carniçaria dos empresários também, que queriam vendê-lo num momento legal. O fato de o Santos ter um time horroroso nesse momento também. Ah, sim, é um time. Mas é um time sem... E agora tem uma coisa complicada, o Santos é, faz tempo que o Maurici não inventa nada, né? Faz muito tempo. Com ou sem o Neymar, faz muito tempo que ele não muda o jogo minimamente. E agora vai precisar inventar muito, né? Porque com o elenco que restou e sem o Neymar, agora eu acho que avançamos. O Edu Dracena disse ontem no Troca de Passes, nós mostramos ao vivo. Poxa, agora a gente vai ter que arrumar uma outra forma de jogar. Edu Dracena falando. Porque antes era bola no Neymar, eu até tratei esse assunto no Troca de Passes como a confissão da falência tática e da falta de criatividade nesse time do Santos. Mas agora vai ser fácil, né? Acho que vai voltar o velho Maurici de bola parada, joga na área e seja o que Deus quiser. Você sabe o que eu vejo com um olhar mais otimista essa saída do Neymar? Não que eu sei. Mas demorou mais do que seria. Não, é evidente que foi ótimo para o futebol brasileiro tê-lo por um longo tempo. Sim, sim, sim. Mas, primeiro, a mão de obra hoje que sai do Brasil sai mais cara, não sai em qualquer situação. É. Não é tão simples retirar o jogador daqui. Acho que essa demonstração ficou dada. Esse é um olhar positivo que pode dar a essa negociação. A segunda, quando volta o jogador ao Brasil, muitos voltam em circunstâncias melhores do que voltavam. É, não estão voltando mais aposentados, né? Não é um jogador que teria se aposentado na Europa e que encontrou um refúgio aqui. Você tem alguns exemplos de jogadores que vêm em condições melhores para o Brasil. E acho também que o momento em que sai o Neymar do Santos é um momento bom para todo mundo. Foi bom para o Santos, que recebe um valor elevado e é uma transação. Se você pensar que o Santos tem 55% só do direito econômico do Neymar, se isso torna o valor da venda um valor quase de Europa, um valor de transferência top de Europa. Embora a gente não saiba o valor exato, porque nem Barcelona nem Santos divulgaram o valor exato. Imagino que a venda total, uma especulação, tenha girado em torno de 30 milhões de euros. A multa do Neymar era de 65 milhões de euros. A gente imagina, pelo que se foi falado, que mais ou menos o Barcelona pagou para o Santos, que aí tem que distribuir a fatia Neymar com os investidores, o Santos fica com 55% desse total de 30 milhões de euros, ou seja, mais ou menos 55% de 90 milhões de reais, em torno de 40 milhões de reais nos cofres do Santos. E você vai contar nos dedos? 50 milhões de reais nos cofres do Santos. Você vai contar nos dedos, já vejo os dedos de uma das mãos só, na próxima janela europeia, quantas transferências desse valor vão acontecer, até pelo contexto econômico. Trata-se o Neymar na Europa como um jogador especial, sim. E por isso eu acho que o futebol brasileiro, a seleção brasileira em particular, vão colher muito. Eu acho que a gente vai ver já, talvez na Copa do Mundo, um Neymar melhor do que o Neymar de hoje, por uma série de fatores. Por encontrar um futebol em que ele vai ter que buscar soluções diferentes, porque ele vinha fazendo aqui, vai jogar em espaço mais curto, vai ter uma evolução técnica, uma evolução tática, e eu aposto muito também em uma evolução comportamental. Eu não acho que o Neymar é um jogador, ele é longe de ser indisciplinado. Agora, a rotina de vida dele aqui é insustentável. O foco no futebol vai mudar, o foco no futebol. Agora, você faz hoje mesmo, ele vai estar na novela, no amor à vida. Ele chegou à Brasília para jogar no dia do jogo, porque ele estava no casamento do Ganso. Três semanas atrás ele esteve no Rio de Janeiro, chegou a Santos três horas antes de treinar. Não treinou na véspera do Paulistão. Então, isso vai fazer um bem para o Neymar? Esse foco vai. Esse foco no futebol vai. No Barcelona, um clube no qual não há sequer concentração, muitos dos jogadores vão a pé para o Camp Nou em dia de jogo. O Neymar teve que pegar um jatinho por conta dos compromissos dele, foi ao casamento do Ganso, foi de jatinho jogar. Vai ser bom para ele ser tratado, lembrar que ele é um jogador de futebol, ser mais um, e mais um no elenco que tem chave, Iniesta, Fábregas. Você, aquela parte do jogador mimado, vai embora. Vai embora, o que é bom para ele. Bom para ele. Bom para ele. O joga ou não joga. Bom para ele. E também para quem fica repetindo, no ano que vem o Santos não ganharia nada porque terminaria o contrato dele. O Santos vai começar a divulgar alguns estudos que mostram o quanto o Neymar trouxe de receita para o clube, enquanto o Neymar foi jogador não só profissional, mas também amador. Foram nove anos de história de Neymar no Santos. E torcida também, né? O aumento considerável da torcida do Santos. Passou até um problema, assim, o pai São Paulino, o pai Corintiano, o pai Palmeirense, passou a enfrentar um problema em casa, que é o filho aderir ao Santos e não ao time dele de origem. O pai não passava mais a fazer a sucessão dentro de casa, né? Que isso é uma coisa complicadíssima. Então teve uma... Ele causou mesmo um rebolice nesse sentido. Ele causou mesmo um rebolice nesse sentido.